Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Já estou aqui de pé, pronta pra fazer um exercício. E é uma alergia bom, né? Porque, mano... Você não precisa nem estar sempre arrumada, assim. O acessório ia ser cheirosa. E agora eu tô aqui tomando café pra ver se me levanta. Toda vez que eu vou dormir em tarde, eu acordo com dor de cabeça. Vem toda vez, toda vez, toda vez. Senhor do céu! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Deus abençoe o nosso dia. Dia repleto de alegria, cheio da presença de Deus. Um ótimo dia pra todos. Que seja um dia especial, um dia incrível. Um dia cheio de luz, tá bom? Então, vou dar um glória a Deus. Bom dia. Tia! Oi! Oi!